Música Agora ele tem que fazer o meu pau do óleo, senhor Pau do óleo? Isso aqui é pra tomar 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 Peter, para de filmar É, hidrata bem O pedalo, o pedalo, essa aqui tá boa Essa aqui tá boa O pedalo debaixo do sol 10 horas sem parar Aqui ó Essa aqui tá boa Vai levar pra casa, vai lançar e vai lançar Aí, João, o que que você tá avistando aí? O que que vocês pesquisaram aí? Vamo ver Pau de óleo Aí Semente da Copaíba Então Copaífera langsdorfii Poxa, isso é uma planta muito boa pra saúde, hein Que cara Isso aí é amargo, hein Vai te atropelar a píster agora que não sai do salvo Ali ó Não sai do meio da rua, cara Ó, essa moça tem dois demais Maravilha Essa aí que é Copaíba, João? Cheirosa é essa Cheirosa ela é Ó, que delícia Tá boa Tá bom, só Vamo, 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 vamo Depois vocês vão daqui pegar paludores E ela tem a altura dela, é essa, e ela tem a espumagem. A jovem criança, a jovem criança, adolescente, começou a menstruar agora. Vamos. Tchau. Valeu, por hoje é só o pessoal. Bacana. Ali, ó. Aponta lá, João, aponta ali, aponta ali. Valeu, valeu Soleira, Tiboquina, Qual é? Pequenininha, né? Tem um bambuzal, né? Um bambuzalzinho. Remédio em casa, remédio em cubo. Vem cá, João, faz umas perguntas aqui rapidinho. Só rapidinho assim. Você conheceu o André, né? Graças ao André que a gente chegou aqui, né? O contato foi o André, né? E aí, André, conta aí como é que foi a história do Encontro do João com você pra gente poder fazer essa reportagem aqui sobre a hidroginástica nas beiras, né? A margem do lago, né? Não, mas o André é capoeira na escola. Eu sei, mas foi contato com ele que nós estamos seguindo o projeto Margem, né? Que vai também ter uma delegação capoeira. Deixa eu só fazer um resumo disso. Estou formado em Educação Física, né? Estou terminando a pós-graduação agora em Educação Física Escolar. Fala bem alto, tá? Na UNB. Estou formado na Dom Bosco e a pós-graduação na UNB. Certo. E eu já conheço o Mestre Polêmico há muitos anos. Certo. E a gente se encontrou por coincidência através do projeto Margem. Só que, paralelo a isso, a gente está conversando muito sobre capoeira, que eu lido com a parte de capoeira infantil aqui dentro do PIN, que é um programa pioneiro dentro da ASBAC, que tem a filosofia de educação integral. Então, a criança passa aqui o período que ela não está na escola, a parte da tarde ou a parte da manhã inteira, e escolhe três atividades para fazer. Dentre essas atividades a gente tem, além da capoeira, futebol, ginástica olímpica, natação, acompanhamento pedagógico, judô, teatro. Então, a criança monta a sua grade de acordo com a sua preferência, né? Hoje nós já temos 80 alunos que escolheram a capoeira como opção. E estamos difundindo em torno de Brasília, né? E sempre procurando unificar. Porque no meu tempo de atleta havia muita separação, as academias não se misturavam. Ficava cada um... Vamos lá. Vamos lá. Estava falando ali daqueles... Que eles mortos que vieram da carreira. Tempo que o bote chegava aqui... Tinha dinheiro que chegava... Oh! De oito, nove, dez minutos. O hospital aqui era o bote, o bote que teve aqui dentro. O bote estava aqui. Não existia nem infecção hospitalar naquela época. Não, aqui não contasse, não. Se entrasse vivo, era capaz de sair até vivo também. É. Tempo que eu... Tempo que eu... Eu cheguei aqui. Dia dezoito, mais cinquenta e oito, eu entrei aqui no IAPI. Comecei trabalhando aqui. Quando eu saí da minha terra... Eu vi que a... Eles lá diziam que Brasília era uma fama. Aquela fama boa de Brasília. Tinha muita... Cheguei. Realmente... Era mesmo. Realmente o que o povo falava, né? Tinha muita coisa boa. Eu entrei trabalhando... Estou aqui, é um... Que dá para a minha terra... Que dói a minha terra Battery. plate. Eu te enos abraço. Compeço de Brasília. Tempo na minha terra. Eu te enos abraço. É isso que eu estou falando de Brasília. Eu te enos abraço ou do outro dia. Eu te eno. É isso que eu tenho que viver. E jogaram muita gente dentro desse lago aí? Não lembro. Só eu não lembro se você jogava. Mas que ficava... Aqui, quando saía, quando vinha alguém para tirar isso, que movia alguém, que vinha para dentro, ele saía com o corpo. O M era ali ao lado, eles levavam o corpo. Aí, onde ia, não sei, foi o tempo que fundou o Campo da Esperança. E todas as vezes que saía daqui, ia para o Campo da Esperança. Se era uma senhora que morava lá, parece que ficou com esse nome, né? Hein? Se era uma senhora que morava lá, no Campo da Esperança, e depois que ela morreu, foi enterrada lá e ficou esse nome, né? Não lembro. Não lembro disso. Eu sei que foi o tempo que fundou o Campo da Esperança. Não falava o tempo da Esperança. E foi o tempo que o hostal aqui, fizeram o hostal de base, aí o hostal daqui mudou uma parte para lá e ficou aqui só a emergência. Da emergência nossa aqui, foi uma parte aqui para o Nucro Bandeirante. O Nucro Bandeirante, ele saiu, foi para o Guarau. Na hoje, está lá no Guarau. No Guarau. O último posto nosso aqui foi lá para o Guarau. Foi lá no Guarau. E o resto também foi lá, na boa postal de base. Deve ter passado um bocado de gente importante para aqui também, não? De vez em quando chegava um cara mais importante. Chegava, eu chegava. Chegava muito aí. Sempre chegava, porque era Juscelino, mas o básico do chão. Para ver os doentes ou para ser tratado? Eles vinham olhar os doentes. Eles vinham, entravam no hospital, olhavam. Entravam em todas as ferro-maria aí, eu, ele, mas o dia dele, entrava. O senhor conheceu então o Juscelino pessoalmente? Eu conheci. Conheci eu em pessoa. Eu converso aí muito com ele aqui. Mas entrava aqui. Ele quando chegava, eu era um. Toda a vida aqui, eu fui a um chefe de segurança, vigilância. Onde ele entrava, eu estava aqui na postaria. A gente acompanhava ele aí, ele. Andava o assistente todo dia. Era gente boa, ele? Era uma boa pessoa. Só de estar conversando com o... É, ele chegava, eu atendia todo mundo aí. Ele, com a piada dele, a massa com o Becher, eles entravam em uns quartos, quase em todos os quartos. Para visitar as ferro-maria, eles iam quase em todas as ferro-maria, eles entravam. O hospital era muito, o movimento era grande. Esse hospital aqui, o movimento era muito. Porque não tinha outro hospital. Não tinha outro. O último hospital que tinha era esse. O que acontecia, um machucava o braço, um machucava a mão no trabalho também. Outros trabalhavam em obra, caía da obra. Quando chegava, chegava tudo quebrado. Outros chegavam mortos. A gente atendia, né? E era central. E era o último que tinha para atender. E o senhor veio de onde, senhor? Eu vim da Paraíba. Paraíba. Porque a maioria aqui era nordestino, né? Eu cheguei, eu vim da Paraíba. Eu saí da Piancó. Paraíba, eu vim direto para a gente. Aí, quando eu cheguei aqui, eu entrei no IAPI. Aqui, o Instituto era IAPI. IAPI, eu ouvi falar. Aí, eu fui e entrei no IAPI. Comecei a trabalhar no IAPI em 58 dias de... E parece até que a Vila Pianalto chamava invasão do IAPI, né? Vila do IAPI. Aqui mesmo, né? A Vila do IAPI, que é hoje, é Sambambá, é PNorte, é Sul. Era a Vila do IAPI. O nome era, ficou como a Vila do IAPI. Por causa do IAPI, o que era o IAPI? O IAPI, a Vila era aí ao lado, a praga. No Nucro Bandeirante, que era o Nucro Bandeirante, que... Era a Cidade Livre. Era a Cidade Livre. Tinha... Lá tinha aquelas outras cidades, assim, pequenas. Aqui, a Canangolana, que hoje é Canangolana, era Velha Carta. Velha Carta, né? Tudo isso. O que significa IAPI? IAPI é o Instituto, né? Assistência, Previdência... Social, né? Institucional, alguma coisa, sei lá. Aí, no tempo que eu entrei, eu entrei no IAPI, aí comecei a trabalhar, e em 59 eu entrei na polícia, na Jeve, né? Jeve? Eu já ouvi falar que era brava, né? Era a polícia. A missão do Exército Brasileiro, é um negócio assim? Não, ele era a polícia militar. Ah, tá. E aí, a IAPI veio, a metade deles... Veio do Rio, né, a IAPI, né? É, outros foram para as delegacias, e aqueles outros foram para os ministérios. Um bocado deles foi para o ministério. Eu, como era... Eu era do Ministério da Previdência, que era o IAPI, eu fiquei no Ministério da Previdência, aí me aposentei com 35 anos. Nessa na Jeve? É, aposentei no Instituto. Ah, no Instituto? No órgão, no IAPI. No IAPI. E só continuou na Jeve? Aí foi eliminada, passei, passei do alto, passei do... eliminada. Aí você tinha de apitar, né? Porque não podia ficar em dois, só. Eu apitei da polícia para o Instituto. Era mais... Eu já estava com mais tempo, eu pensava que não é... que o tempo valia. Ah, certo. Quando veio do Norte, nem era. E o senhor trabalha indiretamente aqui, ou não trabalha? Eu estou aposentado e trabalho aqui, como eu sou chefe fiscal aí, do ministrador da FIRA e da Vigilácea. Ah, da Vigilácea. Mas fora do governo, você trabalha? Pela firma. Pela firma, né? Pela firma, né? Pela firma, conta nada. Ah, é. Mas o senhor não trabalhou naquela parte do lago, não, né? De mexer com o lago? Não, não, não. Ali era outra coisa? Nunca saía daqui. Era mais hospital. Era mais... Por isso que ele... Eu nunca trabalhei no setor. Sério? Do Instituto. Por isso que eu usava mais a história daqui. É, mas eu trabalhei só aqui no hospital. Foi o tempo que foi acabando, o hospital foi diminuindo e eu continuei aqui. A área passou a tombar, tombou para ter uma história, mas a área não é do Instituto. Naquela época tinha muito equipamento aqui de hospital, né? Tinha demais. Aqui nesse local, que é onde estava sendo, era o LX. Era o Raul X. É. Tinha de tudo então? De tudo. O LX aqui era grande. Atendia pessoas de todo tipo que a pessoa queria, tinha. Aqui era... O hospital era muito bom. Nós tinha aqui no nosso hospital, aqui nós tinha a cantina, né? Aí a cantina atendia todo mundo, aqueles povos que estavam doentes, que vinha a paredes deles, aqui mesmo, eles não iam... Cozinha era grande, né? Ela atendia mesmo, comia mesmo da cantina, né? A família fazia, ela cozinhava tanto para quem chegava, tanto para o pessoal da... Tinha uma sala grande, tinha uma sala grande, que aí era aquelas mesmas. E quem chegava ali, comia. Eles botavam... É muita gente, muita comida fazia. E a família criou aqui? É? Família. Família? Família? Fui criado. Eu casei em 60. Casou aqui mesmo, né? Casei em Brasília. Minha família criou, nasceu... Três filhos meus que nasceram aqui. Nasceu no hospital. Eles só teriam um recado aí para dar para essa juventude aí desse... Terceiro milênio que vem aí em Brasília, essa capital do meio ambiente? O recado que eu dou para os que vêm de novo, meus filhos, netos... é que eles sempre venham visitar o antigo hospital, que é o hospital do Zé Luco Biché, que aí é o H.J. Carola. É o patrimônio aí. Hoje é patrimônio histórico. É o que cuidou da saúde dos que estão aí hoje. É, o que cuidou da saúde dos que estão aqui no Brasil. Eu, como pioneiro, é o que eu desejo que todo mundo venha visitar o patrimônio histórico. E o senhor conhece outros pioneiros aí dessa época que estão por aí ainda, trabalhando em algum lugar? Conheço muitos deles. Os outros já estão quase tudo apurando. Às vezes eles moram quase tudo aí na Candombola. Eles moram lá. Não foi tudo ali. Ora, se o senhor podia dar uma dica para a gente? Dou atenção para a gente fazer entrevista com ele lá também. Um pioneiro que trabalha com o senhor, que mora por lá. Que nem com o senhor, assim, falar com outras pessoas que... Não é tão pronta, é hoje. Às vezes ainda tem alguém aí? Mas quando eu falo, não tem muito dele. Tem o Salgado aqui, né? O apelido dele é Salgado, né? Aham. É Salgado. Ele é o pioneiro mesmo aqui. Ele trabalhou muito aqui. E trabalhava com o que ele? Ele trabalhava com o Salgado aqui. Ele trabalhava com o... Com o Isolamento. Ah, isso aí! Que novo! Isolamento daqui da hospital mesmo? Aqui a gente tem o isolamento de coberculose, né? Ah, certo. É como se fosse um lugar. Ele trabalhava nesse local, né? Ele é um... E fora aqui do hospital? Não só conhece alguém que trabalhou noutra área pioneira. Sem ser aqui no hospital, não, né? Não conheço. Quem aqui eu ficava mais aqui mesmo. Ele conhece mais o pessoal daqui da hora. Ele pode dar uma relação pra gente fazer uma entrevista com esse pessoal. Um amigo dele que trabalhou com ele aqui. Lá aqui, mano. Lá no Canovalando. Lá no Canovalando tem o... Lá no Canovalando. Lá no Canovalando. Ele era também um bom trabalhado aqui. Lá no Canovalando. Ele trabalhava com uma patrulheira. Lá no Canovalando. Um patrulheira que trabalha com ambulância. Caraca! Nesse tempo, muita gostaria do... Lá no Canovalando. Vocês procuram ele na... Ele mora na... Ele mora na... Canovalando. Quadra 3. Quadra 3, conjuntual. Casal. Lá no Canovalando. 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 Que é uma graça da carro, né? É, o antigo hospital. Esse aí é ele, ele dá uma boa... Ele tem história pra contar, né? Esse tempo que ele trabalhava... E ele saia aí pegando aí na... Como é que diz, na fila do IAPI, ele ia pegar as mulheres contra as crianças. Era aquele que ia buscar na manhã. Ele tinha uma boa história. É porque ele tava aqui dentro e fora, né? É, ele ficava fora e dentro. Ele tava aqui na mesma hora, eles chamavam, ele ia buscar. É um cantinho... É um cantinho... O cantinho da história é comprido aqui, né? E esse tombamento aí, será que valeu de alguma coisa? Serviu aí? Serviu. Porque o tombamento serviu, porque já que não ficou o hospital, ficou menos o tombamento pra o... o povo ver quem foi o pioneiro. Manteve vivo, né? Manteve a obra inteira ainda. É, ficou o local pioneiro daqui. Eu tô vendo ali os tijolos ali, junto com madeira. Aquilo ali foi... É uma obra antiga, né? Eles tão recuperando, como é que é? Estão reformando. Ah, eles voltaram e continuaram e... Cagou a vela também, né? Porque aí, no tempo do... Não tinha parede... Do tijolos. Mas eles agora, eles tão reformando na rotina. Aí, depois... Aí, depois... Vão pôr madeira. Pra recuperar, né? É. Pra manter o mesmo... Mesmo desenho que era. Era o mesmo desenho, né? Porque isso aqui era o... A ceia era tudo assim, de zinco mesmo. Sempre foi. Era metal, né? Metal. Esse mesmo metal que tá aí... Não, era a ceia quando era... Era de Duratex. É o Duratex. Quando era... Seu T champion não era... Ela, wanting a cunha dela também, não... Quando era pra parar... Quando era pra sair danno... Before it te share... kleinымmus é caro Só tem mais um princípio de fita aqui. Você não é pioneira? Não. Quanto tempo você tem em Brasília? Vinte e cinco. Desde quando nasceu? Você é pioneira. Eu lembro que está perto. Nasceu aqui e já é brasileiro. É brasileiro. Cantando é quem vem de fora e mora. Eu não quero ir embora. Tempo de tempo. Eu não sei como é que esse é brasileiro. Eu sei que quem nasce aqui já é brasileiro. Ou quem nasce aqui é brasileiro. Ou quem nasce aqui é brasileiro. Eu tenho que estar injeitando um chão. Eles não são brasileiros. Meu filho. Como é que é essa história? Quem nasce aqui já não vai conhecer a sua história com a Caçalinha da Morte. É brasileiro. E cantando é que vieram. Que chegou. Não. 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 Porque. Eu tava vendo. Eu tava vendo no museu ali. Eu tenho muitas fotos antigas. Amigas. Tô na cidade. Não viu. Do vídeo da Júlia Kubitschek e do casamento. Que é o pai vê que vocês sentam na casa. Então você sai. Pera aí, mami. Mas cara, como é que a gente conversa? Tem aquela casinha que tá aí com o tela ali. Tem um cabelão. Então a gente vai lá com ela, bem na primeira, nessa primeira casinha aqui. O que foi? Por que você não tinha filmado assim também? Vou filmar aí. Acabar a filha, ele quer acabar com essa filha, acho que essa filha já até acabou. Filme, filme, trote mesmo. O Peter está dormindo ali, tudo bem, de novo. A gente já falou com a antiga segurança, agora é a nova filha. Hoje em dia será que está melhor do que antes ou está um pouquinho pior? Como está esse comportamento da juventura hoje em dia? Está muito violento. Vem muita visita aqui nesse museu? Vem sim. Colégio? Colégio. Já a gente cuida de redor mesmo, bandeirante, candada, plano. Como é que anotou? Aeromar. Só que cuida hoje aí da... Aí faz segurança. E os políticos esqueceram disso aqui ou ainda estão lembrando de vez em quando? Acho que esqueceram. Só nas campanhas que vem aí? É isso, o Brasil fica legal. Tá ficando legal pra quem? Pra eles, né? As traças, os cupins. O que estão achando que está legal demais? Tem razão de artigos usados. Tudo abandonado, né? Aqui, ó. Estamos especialistas em rato aqui. O que os ratos estão achando de Brasília hoje? O senhor pode. É, precisa de comida pra eles. É, aumentou o poder aquisitivo. De lado. Vamos compensar aquele dia que não teve som agora. Vamos descontar tudo aqui agora. É. Muita verba pra educação, né? Não. Só verbo pesado, né? Só verbo pesado, né? Bascalão. Verborréia pra educação. Desutivo. Ah, tá vendo aqui, tá comendo feio aqui. Apropriando bem, hein? É. Não é mais educação, é educassado, né? A tecnologia tem contribuído muito pra isso. Essa tecnologia tá só pra favorecer, né? Os poucos, né? Tecnologia, psicologia. Sim. Cintesenlogia. Tecnologia é um dos maiores males pra meio ambiente. Orientologia. Orientologia. Tecnologia. 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 Agora vai dar um depoimento. Fala, eu vou perguntar. E aí, Ouro, será que não era melhor a monarquia? Ah, mas, evidente. Pelo menos era mais fácil derrubar o rei do que derrubar uma máquina. Você acha que era mais fácil derrubar o rei do que o FHC? O FHC tá envolvido com o Lula, tá envolvido com o Brizola, tá envolvido com o... como é que é o nome do... do cara que tá candidato agora também, que foi o Ministro da Economia, não. O Collor. O planejamento do Collor. Ele também. Dias!